Salve pessoal, tranquilos? E aí, você já ouviu falar de Where Wind's Meet? Bom, eu nunca ouvi falar e eu descobri esse jogo hoje, tá? Na IGN. Lançaram uma gameplay aí de 18 minutos e eu achei bem interessante. E então, decidi fazer um vídeo aqui pra vocês. Mas e aí, qual que é a pegada de Where Wind's Meet? Ele vem vindo nessa pegada nova, tá? De Souls-like, tipo Black Witch Wokong, também. Project The Persever, que eu trouxe aqui no canal um tempo atrás. E qual que é a pegada desses jogos? Lembra bastante Ghost of Tsushima, tá? Mundo aberto mesmo. E uma pegada de Souls-like, tá? Tipo um Sekiro, mais ou menos. Pra quem não conhece, tá? The Project Persever fez muito barulho na internet, tá? Há 8 meses atrás, quando foi anunciado. E tem essa pegada de Ghost of Tsushima e também um Sekiro, tá? Só que mundo aberto. Esse game de hoje, o Where Wind's Meet, é bem parecido com o Persever. Quando eu vi o vídeo, eu achei que era o Persever. Mas não, é outro jogo. A não ser que a empresa trocou de nome. Só que eu verifiquei aqui. E não, é outro jogo mesmo, aparentemente. Mas por que eu tô comparando o Persever com este jogo, tá? É porque são extremamente parecidos, tá? Tanto na jogabilidade, quanto no mundo aberto. Só que o diferencial do Persever é que os bonecos usam uma máscara. E cada máscara é uma habilidade diferente. E esse game aqui não. Pelo que eu vi nesse vídeo aí da IGN, a gente pode roubar cavalos. Também fazer carinhos em animais, tipo um gato. Mas isso não é impressionante. O que é realmente impressionante é... Teremos habilidades de animais. Tipo o estilo do macaco em outros jogos, ou animes mesmo. No vídeo ao fundo, o personagem vai adquirir uma habilidade de sapo. Ele vai ficar na posição de sapo e esguichar e atacar um cara na frente. Tipo uma cabeçada ou um pulo muito forte. E não teremos só estilos de animais. Também teremos Kung Fu, na vibe de Kung Fu Panda mesmo. Mais à frente no vídeo, o personagem vai pegar um urso, tá? Enfrentar um urso. E atrás do urso, tem uma parede que é quebrável. Esse cara usa um Kung Fu. Ele para o urso no ar, tipo um vento. E arremessa o urso contra a parede. A parede se quebra e libera um baú atrás. E aí depois, esse mesmo urso, ele pega e arremessa pra frente. Perto de um inimigo. E como se não bastasse, ele chega próximo a esse mesmo inimigo. E paralisa o cara com algum golpe diferente. E o cara fica paralisado, meio que espaço e tempo, não sei. Meio que câmera lenta. E aí depois, o urso chega nesse cara e soca o pau nele, velho. Muito da hora. Esse game tem muito potencial. Ainda não temos uma data pra ele. Pelo menos, nesse vídeo não mostra. Não que eu tenha visto. E eu vou fazer mais um vídeo pra vocês, tá? Desse game mesmo. Trazendo mais informações sobre ele. De quando vai lançar, data, se tiver uma data ainda, etc. E não se esqueça do seu like. A sua inscrição. Se possível, também um comentário. Dizendo o que achou desse jogo. Mas enfim, isso é que é o vídeo de hoje, tá? E vejo você no próximo vídeo. Um abraço. E vejo você no próximo vídeo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?